Que horas são, Prata? Todo mundo me pergunta por que eu digo isso. Eu sou míope, são 7 horas e 58 minutos. Se às vezes eu não enxergo, eu falo comigo mesma pra ver, sabe? Que horas são, Prata? Mas agora, que horas são? Catarina, ela que me informa. Ô, Catarina, a TWB já respondeu? Ainda não, né? Ah, há informações de que um ferry boat teria ficado à deriva na Baía de Todos os Santos agora de noite. O problema teria sido uma pane no motor do ferry Agenô Gordilho, que saiu de bom despacho 7 da noite e até às 8h10 não tinha atracado no terminal de São Joaquim. A Capitania dos Portos confirmou o atraso e a pane no motor do navio. Agora, o ferry desembarcou em São Joaquim atrasado e o pessoal da manutenção embarcou pra verificar a causa da tal pane. A TWB, até onde soubemos, não disse quanto tempo o ferry ficou à deriva ou mesmo se houve a pane. Nós estamos tentando ligar, estamos ligando, tentando falar pra saber, né? O que que aconteceu? Será mesmo que o ferry boat ficou à deriva? Bom, antes de Adriana Quadros trazer as dicas do curso de inglês de graça, do emprego e etc., vamos saber de Vinícius Cunha como é que tá o trânsito. Onde você tá, Vinícius? Daniela, nesse momento falamos ao vivo aqui do bairro da Boca do Rio, mas especificamente estamos em frente ao Aeroclube e já estamos nesse engarrafamento aproximadamente 30, 40 minutos aí, desde quando saímos do acidente ali da Pinto de Aguiar. O engarrafamento já toma toda aqui a orla de Salvador e já está chegando bem antes de um motorista que puder ir nessa região da cidade, é bom fazer porque senão vai precisar de muita paciência. Neste momento aqui deu uma enxada, mas já começa a chover novamente aqui na orla de Salvador. Choveu bastante há poucos meses atrás e agora a garoa começa a chegar novamente aqui na região da Boca do Rio. Daniela. Vinícius Cunha falando ao vivo de um congestionamento às 8 horas da manhã. De novo, Vinícius, que lugar exatamente é esse aí? Daniela, nós estamos aqui na Boca do Rio, já chegando bem em frente ao Aeroclube e o trânsito está praticamente parado. Nós estamos já aqui há quase 40 minutos desse engarrafamento. Então quem passar por aqui vai precisar de muita paciência e tranquilidade para conseguir enfrentar todo esse engarrafamento na manhã dessa quarta-feira. E principalmente muita consciência para evitar acidentes, sabe? Paciência, minha gente. Olha aí, agora as imagens ao vivo do helicóptero da Record às 8 horas e 1 minuto. Felipe Brandão, que congestionamento é esse aí? Onde é? Oi, Daniela. Pois é, estamos bem próximos aí de Vinícius Cunha, da equipe do Mochilin. Estamos aqui na região de Patamares e olha, esse engarrafamento aí do lado direito da tela, você já pode ver aí, vai até o Costa Azul, Daniela. Está tudo engarrafado. Então o motorista que estiver pegando essa via da orla, tentando fugir do engarrafamento da Paralela, sentindo o centro da cidade, pode desistir porque aqui também está engarrafado. Inclusive mais até, pelo que a gente viu nas imagens, do que na Avenida Paralela. E olha aí a maré como está. Está vendo? O mar está extremamente agitado. Chove bastante em Salvador nesse momento, congestionamento na orla, sentido centro da cidade. São 8 horas e 2 minutos. Trânsito fluindo bem no sentido Estela Mares, sentido Linha Verde. Agora sentido centro, praticamente parado. Quase parado o trânsito. Como você vê nas imagens do cinegrafista Robson de Jesus, repórter Felipe Brandão, piloto, comandante Gamberoni. Imagens ao vivo. E a chuva, não é, Felipe? Não para. Não para, Daniela. Aqui na região da orla demorou um pouco para a chuva vir, mas ela já estava bem atrás da gente aqui no helicóptero. E já chegou, Daniela. A gente vê que está caindo bastante chuva. E com certeza ali a gente está vendo imagens de ambulância ali embaixo. O trânsito vai ficando bastante devagar aqui nessa região de patamares na orla da cidade. Pois é. E com a chuva que caiu, o responsável pela Codesal disse que já caíram 148 milímetros de chuva. O índice cluviométrico previsto para o mês todinho. Já caiu só até hoje. Portanto, muita atenção. Chove torrencialmente na capital da Bahia, Salvador. Você vê imagens ao vivo. São 8 horas e 4 minutos. Olha, você está no maior jornal da Bahia. Começa às 6h30 da manhã no seu Bahia no ar. Vai até às 8h40. E só aqui você pode ficar sabendo aí, ó. Onde não trafegar. Olha o rapaz dando a roubadinha. Olha o flagrante. É roubada nos dois sentidos. É roubada no trânsito e roubada porque se coloca em risco. Está com pressa. Mas lembre sempre, apressar do povo cru. Já diria o ditado popular, com toda a sapiência, a sabedoria do povo mais velho, viu? Olha aí. Ele está agoniado e resolveu fazer essa roubadinha. Um flagrante. Um flagrante de imprudência no trânsito. Imprudência que, segundo os especialistas em educação, é responsável por mais de 90% dos acidentes. Com ou sem vítimas no nosso país. Sabe? A gente pensa que nada. Vai ser uma coisa simples. É rapidinho. Estou com pressa. Só que se coloca em risco. Diga, Felipe. Olha, e esta é uma cena, Daniela, que a gente acompanha todos os dias. Quem anda no trânsito da cidade sabe como tem muito motorista aí imprudente. Motorista que não respeita o trânsito. Como é o caso desse aí, que foi completamente para furar a fila. A gente está vendo imagens aí ao vivo de mais uma imprudência. E ele vai furando tudo. Ele vai saindo ali pela esquerda, pelo pandeiro. E vai entrando na via para poder chegar mais rápido. Mas como você falou, lá na frente, quem é apressado, não me crua. E pode acontecer, ele pode furar. Acontecer algum acidente por causa dessa imprudência. Agora, de manhã, a gente viu um. A gente viu um acidente grave. Dois ônibus, o transporte complementar. Um bateu no fundo do outro. A frente de um deles ficou completamente destruída. As marcas de sangue, enfim. As pessoas tiveram ferimentos leves. Graças a Deus, parece que ninguém se feriu gravemente. As primeiras informações são de que não houve mortos, mas um acidente grave na Avenida Pinto de Aguiar, que a gente mostrou antes aqui no início do jornal. E agora você está vendo as imagens ao vivo na região da Orla de Salvador, às 8 horas e 4 minutos. Trânsito ótimo, sentido Estela Mares. Agora, totalmente congestionado, sentido centro da cidade. As pessoas têm que vir trabalhar. O fluxo é maior, né? Nesse sentido. E olha ali também. Os alagamentos se formando na pista do meio. Bom, daqui a pouco a gente chama novamente Felipe Brandão para trazer as informações do trânsito. Porque agora eu vou chamar ela, Adriana Quadros. Bom dia! Bom dia!